Bernardo Nunes Amor que o mundo ali no nosso futuro Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu preciso ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo dado Se eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Porque eu não falei, eu preciso ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Bernardo Luiz, o cara do arroz Como sempre imaginei, você não me amava Eu apostava alto nesse nosso amor Eu acho que tem carinho pra pessoa errada Aquela que não me valorizou É muito estranho ver você ligando agora Arrependida pede pra voltar Mesmo sabendo que a culpa é sua Quando colocou o outro em meu lugar E vem que eu te avisei Que com amor não se brinca assim Você me trocou pela pessoa errada Se arrependeu e veio atrás de mim Agora fica com a solidão E pra você eu não volto mais não Você me traiu e eu fechei as portas Fechei as portas do meu coração E vem que eu te avisei Como sempre imaginei, você não me amava Eu apostava alto nesse nosso amor Eu acho que tem carinho pra pessoa errada Aquela que não me valorizou É muito estranho ver você ligando agora Arrependida pede pra voltar Mesmo sabendo que a culpa é sua Quando colocou o outro em meu lugar E vem que eu te avisei Que com amor não se brinca assim Você me trocou pela pessoa errada Se arrependeu e veio atrás de mim Agora fica com a solidão E pra você eu não volto mais não E pra você eu não volto mais não Você me traiu e eu fechei as portas Fechei as portas do meu coração E vem que eu te avisei Que com amor não se brinca assim Você me trocou pela pessoa errada Se arrependeu e veio atrás de mim Agora fica com a solidão E pra você eu não volto mais não Você me traiu e eu fechei as portas Fechei as portas do meu coração E vem que eu te avisei Recii as portas do meu coração Recii as portas do meu coração E vem que eu me ajudaria Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lá Tão sem graça vendo o presente e o passado Começando de um assunto, ela já sabe qual é E se eu ouvi sua vez, se ela quis ficar contigo Faça ela feliz, faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triste, mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lá Tão sem graça vendo o presente e o passado Começando de um assunto, ela já sabe qual é E se eu ouvi sua vez, se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triste, mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triste, mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor sempre vence Eu amo você Então volta Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Meu amor, eu te espero Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Vou te perdoar Quem ama não mente Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor sempre vence Eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Verdade, por Deus por favor Verdade, o cara do arroz Peguei ela no telefone Mencionando meu nome Conversando com seu ex Falou que estava apaixonada Se sentindo tão amada Fez tudo que ele não fez Te dei carinho e atenção E te tirei da solidão Não aguentei, me aproximei Corta o papo com esse cara de uma vez Fala pra ele Fala pra ele Que sou melhor que ele Que na cama eu mato A sua vontade Fala pra ele Dou 10 a 0 nele Que seu ex-amor Não te deixou saudade Fala pra ele Que sou melhor que ele Que na cama eu mato A sua vontade Fala pra ele Dou 10 a 0 nele Que seu ex-amor Não te deixou saudade Peguei ela no telefone mencionando meu nome Conversando com seu ex Falou que estava apaixonada se sentindo tão amada Fez tudo que ele não fez Te dei carinho e atenção E te tirei da solidão Não aguentei, me aproximei Bota o papo com esse cara de uma vez Fala pra ele que sou melhor que ele Que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele, dou 10 a 0 nele Que seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ele que sou melhor que ele Que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele, dou 10 a 0 nele Que seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ele, dou 10 a 0 nele Fala pra ele, dou 10 a 0 nele Fala pra ele, dou 10 a 0 nele Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Quando bati o olho em você me apaixonei, meu coração Pulou no peito Quando te vi pela primeira vez, sorri, fiquei daquele jeito De boca seca, mão gelada, perna báboa, não consegui me segurar Não vejo a hora de chegar esse momento, da gente ficar Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Quando bati o olho em você, me apaixonei, meu coração pulou no peito Quando te vi pela primeira vez, sorri, fiquei daquele jeito De boca seca, mão gelada, perna báboa, não consegui me segurar Não vejo a hora de chegar esse momento, não vejo a hora de chegar esse momento, da gente ficar Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Bernardo Luiz, o cara do arroz Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto o vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um cartigo A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você Viver distante de você É um cartigo A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Música Tô com saudade de você Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um cartigo A minha vida sem você é tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Bernardo Nunes, o cara do amor Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Eu não sou primói, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou primói, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão, boto o boné da John John Toco de risco na mão, invejoso passa mal, porque minha vida é assim Não frequenta academia, mas as novinhas vem Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Eu não sou primói, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou primói, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Eu não sou primor, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou primor, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão Boto o boné da John John, toco o whisky na mão Que invejoso passa mal, porque minha vida é assim Não frequenta academia, mas as novinhas me prendem Sou um gordinho, gostoso, gordinho, gostoso, sou o gordinho, gostoso Eu não sou primor, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou primor, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sou brincoi, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou brincoi, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta Bertardo Nunes, o cara do arroz Não chore mais, sorri amor, eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol secando a chuva do seu olhar Sou eu que cuida e te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar, calma Não chore mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol secando a chuva do seu olhar Sou eu que cuida e te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Para amar, amar você até você se amar E me amar, calma Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Para amar você até você se amar E me amar, calma Eu quero ser seu homem, te fazer amada Bertardo Nunes, o cara do arroz Olha dentro dos meus olhos E me conto umas mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia é seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar surpreendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quando pra você me mude Mas eu te adoro Menina, indecente Tudo bem de ser carinho E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quando mais você me ilude Mas eu te adoro Menina, indecente Tudo bem de ser carinho E é desse jeito que eu te provoco O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar surpreendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quando mais você me ilude Mas eu te adoro Menina, indecente Tudo bem de ser carinho E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quando mais você me ilude Mas eu te adoro Menina, indecente Tudo bem de ser carinho E é desse jeito que eu te provoco Bernardo Lunes O cara do arroz Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Vem, volte a dormir Me pôs, me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora num espaço Em um modo lunar Oh, que chato Se eu tivesse agora Venejando no barquinho No carinho Desde o fim Poderia estar agora num hotel Estrela sem dubai Estrela sem dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando De manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono No fim de manhã No fim de manhã Poderia estar agora num espaço Em um modo lunar Oh, que chato Se eu tivesse agora Venejando no barquinho No carinho Despedido Poderia estar agora num hotel Estrela sem dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando No fim de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono No fim de manhã No fim de manhã Vestado Lunes O cara do horror Jurei que não iria mais amar Para não se apaixonar Mas foi só ilusão Eu lembro que um dia eu encontrei Alguém que me intriguei De todo o coração De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão figuel Mas o meu papel De homem eu sempre fiz Os nossos erros Quem vai apagar E a de quem errar Não viverás feliz Não viverás feliz A outra É você Que vai tirar o teu Sofrimento Eu não quero mais Te perder Foi já quem vendeu Juramento Jurei que não iria mais amar Para não se apaixonar Mas foi só ilusão Mas foi só ilusão Eu lembro que um dia eu encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração De todo o coração A outra É você Que vai tirar o teu Que vai tirar o teu Sofrimento Eu não quero mais Te perder Te perder Foi já quem vendeu Juramento Eu não quero mais Eu não quero mais O tempo conserta tudo, ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu, as notícias que me fez chorar Se foi como um folha ao vento, voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento, as fogos foi chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar, só cansei de dar amor e você me pediu Só eleva gelo De tanto você pedi pra eu deixar de apelar Criei vergonha na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando na balada com o Whisky Red Eu tô tomando o teu gelo com o Whisky Red Eu tô curtindo com a galera e dando vaiá pra tu, papai O tempo conserta tudo, ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu, as notícias que me fez chorar Se foi como um folha ao vento, voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento, as fogos foi chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar, só cansei de dar amor e você me pediu Só eleva gelo De tanto você pedi pra eu deixar de apelar Criei vergonha na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando na balada com o Whisky Red Eu tô tomando o teu gelo com o Whisky Red Eu tô curtindo com a galera e dando vaiá pra tu Eu tô tomando na balada com o Whisky Red Fernando Nunes, o cara do arroz Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me encantou Mas a verdade chega com o tempo Revelando o sentimento Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar E não adianta despassar Hoje eu vou te despascarar Você não vale nada, você não tem coração Já descobri a sua armação A casa caiu, a faça acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu marém Queria os dois e ficou sem ninguém A casa caiu, a faça acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu marém Queria os dois e ficou sem ninguém Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me encantou Todo esse tempo só me encantou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimentos Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar E não adianta despassar Hoje eu vou te despascarar Você não vale nada, você não tem coração Já descobri a sua armação A casa caiu, a faça acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu marém Queria os dois e ficou sem ninguém A casa caiu, a faça acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu marém Queria os dois e ficou sem ninguém A casa caiu, a faça acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu marém Queria os dois e ficou sem ninguém Quando você quiser voltar Estou a te esperar Com todo um grande amor Foi você quem me deixou Tentando encontrar Um amor melhor que o meu Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida E que volte logo pra mim Mas volte pra mim Se seu amor for sincero, meu bem Não adianta você Vivendo comigo, pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo pra mim Verdade do mundo Verdade do mundo O cara do arroz Quando você foi embora Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta que agora me faz Espero que você Espero que você decida E que volte logo pra mim Mas volte pra mim Se seu amor for sincero, meu bem Não adianta você Vivendo comigo, pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo pra mim E que volte logo pra mim Algum carinho Ai amor Esse suspiro vem de dentro De você Ai amor É tão gostoso ver Teu corpo estremecer Ai amor Quando eu te aperto Em meus braços Ai amor E quando eu sinto Teu bom passo Ai amor Também suspiro e fico louco Sem querer Ai amor Essa loucura Do amor Me vai dizer Que eu não vivo sem você Que só você me satisfaz Eu morreria Nos teus braços Feliz ouvindo esses teus Ai Ai amor Tá bem suspiro e fico louco Sem querer Ai amor Essa loucura Essa loucura Do amor Me vai dizer Que eu não vivo sem você Que só você me satisfaz Que eu morreria Nos teus braços Feliz ouvindo esses teus Ai Ai amor Não entenda Por que não me falas Por que não me falas E vir essa cara Cada vez que eu passo Junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que cura e espalha Que cura e espalha O vagabundo O vagabundo pobre Coitado O vagabundo pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te pisei Pra tu depois me tirar a vida E quer me ver Custificado ainda Não te bastava Não te bastava a dor que deu Adeus deixou Eu te peço Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor De um homem que te amava E te querido Deixar E te diz Fala Tudo por favor Que mal te pisei Pra me tratar assim como um barrabo O vagabundo pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te pisei Pra tu depois me tirar a vida E quer me ver Custificado ainda Não te bastava Não te bastava a dor que deu Adeus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis martir e me deixar Não suportava mais Tanta ingratidão Bendiquei o seu amor Fui o seu brinquedo Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora 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 Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Tá doendo é, tá chorando é, todo carcinho é pouco, valeria tem troco Tá doendo é, tá chorando é, perfeito, perfeito Tá doendo é, tá chorando é, todo carcinho é pouco, valeria tem troco Tá doendo é, tá chorando é, perfeito, perfeito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar, quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis partir e quis deixar, não suportava mais tanta ingratidão Bendiguei o seu amor, fui o seu brinquedo e depois que eu fui embora, chora Tá doendo é, tá chorando é, todo carcinho é pouco, valeria tem troco Tá doendo é, tá chorando é, perfeito, perfeito Tá doendo é, tá chorando é, todo carcinho é pouco, valeria tem troco Tá doendo é, tá chorando é, perfeito, perfeito Bernardo Nunes, o cara do arroz Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e me fez chorar E me deixou no peito sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e me fez chorar E me deixou no peito sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora, a mala já está lá fora Estou indo embora agora, o favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora Porque homem não chora